Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui agora essa toceira enorme de oncídio que está em floração para você entender perfeitamente como que essa orquídea cresce porque é assim que a sua orquídea na sua casa vai crescer também vem comigo para esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar Primeiro eu vou situar você aqui, eu estou gravando esse vídeo hoje em casa porque eu moro num sítio e por aqui eu também tenho muitas orquídeas diferente de onde estão as minhas outras orquídeas no meu orquidário como o meu orquidário não é aqui, eu plantei bastante orquídeas ao meu redor para eu sempre ver isso que eu tanto amo essas estão plantadas no pé de manga, como você está vendo eu plantei essas orquídeas aqui há 10 meses já aqui do lado, onde eu posicionei uma cadeira porque eu vou subir nela e é onde eu estava na chamada desse vídeo eu tenho um pé de camará algumas pessoas vão conhecer como cambará aqui, Vila Velha Espírito Santo, popularmente chamamos de camará é uma madeira muito porosa, resistente, mas muito porosa olha só como que são as lasquinhas aqui dela então quando chove, ela retém umidade para as orquídeas e bromélias que também se desenvolverem lembrando que bromélias também são plantas epífitas assim como as orquídeas são só que diferente das orquídeas que florescem e eu já vou te mostrar a floração ali as bromélias elas não florescem o que elas fazem é lançar lá hastes de inflorescência é quase uma floração está aí uma grande evolução das orquídeas em contraponto às bromélias também temos como planta epífita, samambaia, os platicérios, chifre de veado, as tilândias e as orquídeas elas florescem numa torceira tão antiga assim o que você pode ver aqui comigo é que sempre isso vai acontecer a parte inicial da planta que começa a se desenvolver que depois já de desenvolvida nós chamamos de traseira elas secam os bulbos vão secando, olha só ela vai morrendo para dar vida às novas frentes muito saudáveis que se formam tudo isso porque a nova frente da orquídea, os novos brotos eles são tão maiores, tão mais robustos tem mais capacidade de reter aqui hidratação nas folhas e bulbos que as traseiras que são as partes mais delicadas da orquídea já não vão fazer tão grande diferença no desenvolvimento porque não vai conseguir armazenar tanta nutrição para a planta então aquilo que a planta pode fazer para existir ela vai fazer como? sugando toda a nutrição que existe aqui para ela crescer e quando já não existe mais nada aqui ela simplesmente descarta ela descarta só que todas as raízes permanecem vivas levando nutrição para todo o restante olha só que interessante aqui a gente vê raiz nova chegando lá na madeira as muitas hastes secas que já foram de floração e uma nova floração acontecendo aqui desse Oncidium aloha olha só que interessante são plantas que necessitam bastante de muita luminosidade e agora tem alguém que quer aparecer no vídeo então eu vou te mostrar um pouquinho nesse momento olha só em cima da minha casa aqui quem está querendo aparecer no vídeo oi Zazu você está gritando aí menino minha arara canimbé ei menino conversa comigo Zazu começando a chover agora e esse momento é o momento exato em que cai adubo do céu olha que interessante se você me acompanha há algum tempo aqui no canal Marco Junior Orquídea já me ouviu falando sobre isso se você é novo por aqui está chegando agora eu peço que você se inscreva no canal porque tem muita coisa bonita aqui para você ver sempre sai do fio Zazu então a chuva é rica em nitrogênio ó já pulou ele vai vir até mim tá gente ele vai descer para vir até mim a chuva é rica em nitrogênio e é o nitrogênio que é o responsável pelo enraizamento das orquídeas sempre que você ver no adubo o NPK o N é nitrogênio quanto mais nitrogênio mais capacidade de enraizamento e a chuva é isso de graça que nós temos e aí orquídeas que ficam assim enraizam muito a natureza de Deus ela é perfeita como eu falei essas plantas eu amarrei aqui nessa árvore tem 10 meses já enraizou muito 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 estão brotando muita saúde vegetativa por aí e eu pergunto para você suas orquídeas com 10 meses de plantadas estão enraizadas assim? se não estão você precisa urgentemente se inscrever aqui no canal assistir os vídeos porque eu te ensino a fazer tudo isso e não é usando produto nenhum nenhuma receita milagrosa com produtinhos mirabolantes nada disso vai fazer sentido no seu cultivo do jeito certo e aqui como eu estava mostrando anteriormente essas plantas elas estão sobre um cultivo com uma árvore que tem menos folhas mais galhos secos e menos folhas então elas recebem muita luminosidade aqui luminosidade essa que para oncídio não vai fazer estragos não vai queimar folhas nada disso tudo que você está vendo aqui está verdinho está vendo agora catleia é diferente catleia precisa de luminosidade para florescer mas sol direto jamais por isso que elas estão mais protegidas aqui sob a copa desse pé de manga que é uma copa mais robusta que cobre mais as plantas mas ainda assim passa bastante luminosidade solar por ela agora eu também tenho orquídeas aqui na minha varanda de casa olha só está vendo ali mas isso daqui vai ser matéria para um outro vídeo e florescem é isso que é maravilhoso para esse vídeo aqui eu queria te mostrar um pouco de toda essa beleza vou trazer você para caminhar comigo aqui até a porta de casa na sua casa você deve ter portão pois é na minha eu tenho porteira olha ali é uma vida maravilhosa graças a Deus é isso por aqui por aqui temos um pé de jambo pé de jaca de limão de laranja de acerola pitanga minha casa logo ali e nós vamos andando e obrigado a você que esteve comigo nesse vídeo aqui passeou junto comigo vou parar aqui nesse pé de pitanga e vou mostrar para vocês um pouco de como estão os frutos por aqui a chuva está caindo e que bom que eu iniciei esse vídeo aqui no momento certo deu para você ver um pouco de tudo um pouco do que eu quis te mostrar dessa tolceira como que ela cresceu para você não se preocupar quando a traseira da sua planta estiver mais debilitada do que a frente o importante é a gente vigiar o crescimento da planta e ver como tudo está acontecendo aqui é uma tolceira de dendróbio não desconhece como olho de boneca cheia de folhas não é época de floração dela ainda então o que acontece aqui é surgimento de cake bastante enraizamento depois para florescer ela perde todas essas folhas ela fica toda cotoco e aí surgem os botões de floração e a mesma coisa acontece nessa planta olha os bubos mais antigos as traseiras elas vão definhando porque a planta para se manter vai sugando daqui o quesito de nutrição guardada e quando não faz mais sentido para a planta ela automaticamente descarta você não tem que se preocupar o mesmo aconteceu aqui e são plantas de muito tempo em cultivo aqui assim quem cuida é a natureza de Deus e aí elas estão espero que você tenha gostado desse vídeo aqui possa assistir outros no canal se inscrever recomendar para os amigos deixar o seu like e um comentário porque eu vou gostar de te responder também por agora eu vou ali cuidar daquele rapazinho até o próximo